I don't mind, nobody knowin', I don't mind sharing you with the world. You are the best that ever happened to me. I don't mind, nobody knowin', I don't mind sharing you with the world. You show me... Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa com imagens aqui da Caioa, do Canal 3, aqui do Gonzaga. Caioa que mais uma vez lança uma nova coleção na sua campanha Vitrine Design Caioa. Eu tenho a honra e a satisfação de dizer que nós tivemos cobrindo todas elas. A gente já perdeu as contas, a gente cobriu todas elas, né? Mas as duas últimas, eu arrisco dizer que tem um significado especial. A última, fazendo alusão à cultura árabe, porque marcava a comemoração dos 35 anos da marca Caioa. E essa está fazendo alusão à cultura indígena, porque ela está simultaneamente sendo lançada com uma nova linha da Tapete de São Carlos, que é grande parceira aqui da Caioa, ali de Vaspe Camerol, ali de Abduni. Que gostoso poder, não é, ali de ter aí essa movimentação toda, indígenas aqui, apresentação. A parte de serviço também pela OCA, que é nesse grande frequentador de lá, uma festa completa. É verdade, é uma festa, assim, muito feliz para nós. O arquiteto Fabrício Forg, um parceiro muito querido, foi muito feliz também para fazer essa vitrine. Ficou maravilhosa, as pessoas param, principalmente à noite, com aquela luz verde, sabe? Sim, é, que remete à mata. Justamente, dá a impressão de uma selva, né? E tudo a ver com a linha de tapetes que foi lançada pela Tapete de São Carlos, raízes, que foi carinhosamente inspirada em tribos indígenas, né? Que a gente conhece muito pouco. E assim, conhecendo um pouco a história deles, a gente vê que a gente tem muito o que aprender com eles, né? E, assim, estou muito feliz. Essa também é uma vitrine comemorativa, porque durante o ano inteiro a gente vai comemorar esses 35 anos da Caioa. A escolha do Fabrício Forg, ela foi de uma assertividade enorme, né? Porque o Fabrício tem todo um trabalho já voltado para a simetria e geometria religiosa. O fato de ter muito de religiosidade também nesses desenhos, nessas peças, você já sabia desse estudo de geometria sagrada dele? A verdade é que a gente é muito atento, a gente conhece o trabalho de vários profissionais. Basicamente, cada um deles. O Rafael, né? O supervisor da Tapete de São Carlos, mandou as fotos para a gente dar uma olhada. Eu falei, meu, eu olhei em seguida, eu falei, meu, isso aqui é o Fabrício Forg. Na hora! Eu liguei para o Fabrício, onde você está? Vem aqui agora! Ele ficou pirado, ele sentou na minha frente, falei, ó, meu, você vai fazer a vitrine, vamos lá. Quando? A próxima. Mas ele ficou super feliz. Ele, em 10 minutos, pegou um papel e começou a desenhar como seria a vitrine dele. Ali na hora! Na hora! O senhor Rafik chegando aqui, olha, para ver se o filho não está falando besteira. Vem aqui, senhor Rafik, um pouquinho para participar conosco nesse bate-papo, né? Que gostoso, né? Vocês poderiam estar se lembrando esse ano inteiro, aí, os 35 anos da marca, né, senhor Rafik? Graças a Deus está tudo bem. Olha, para mim e para meus filhos, para todos nós, nunca foi nada fácil. Tudo com muito suor, tudo com muito trabalho, entendeu? Muito esforço, muita dedicação. E como sempre, né, mais uma edição da vitrine de design de Caioa, contando com grandes parceiros. É verdade, um agradecimento muito especial para a Leipzig, para o Zufo Paisagismo, a Andréia muito querida, a Leipzig, a Fábia, a Leambra, a Lola, a Leambra Móveis, Cetrelli com o seu Pedro Hermes, muito amigo. O Oca aí, pela parceria, o Marquinhos e o chefe Daniel, baita carinho com a gente. E o pessoal da Rizere Eventos, que são sempre muito carinhosos aí com a Caioa. Estou aqui ao lado do Fabrício Forgo, ele que é o arquiteto responsável, né, que tem aí, aliás, a honra, né, de assinar esta vitrine de Caioa, que tem aí uma participação muito efetiva da coleção Raízes da Tapete de São Carlos. Hoje nós estamos aqui com algumas pessoas que são designers, né, não tão badalados quanto aqueles que a gente conhece, mas com talentos tão grandes quanto eles, né, dos índios que desenvolveram essa coleção para a Tapete de São Carlos. Que história gostosa, interessante de viver, né, Fabrício? Exatamente, na verdade, assim, desde o início em que eu fui convidado, na verdade, quando o Alid olhou, então, essa coleção, as fotos, ele logo me mostrou e perguntou se eu tinha interesse, e é claro que eu tinha um super interesse em desenvolver essa vitrine para ele, mas, assim, eu estou muito surpreso dessa oportunidade hoje de estar conversando com eles e perceber isso que você falou, né, o papel deles como designers na criação dessas peças, então, que a princípio, como um arquiteto, eu já olhei e já achei maravilhoso, mas entendendo os porquês, que o desenho deles, não é porque talvez eles tenham, eles vivam ainda em comunidades indígenas, que eles não tenham uma preocupação em passar, em transmitir uma mensagem, né, por intermédio desses tapetes. Então, assim, isso realmente que me surpreendeu, não só a exuberância de cores e tudo mais, mas a possibilidade de entender um pouco da cultura de cada um deles. É um enriquecimento muito grande de conhecimento, né, e é uma coisa que tem muito a ver com a tua profissão, com a tua trajetória, você sempre foi buscar algumas coisas diferentes do teu trabalho, né? Exatamente. Eu acho que, bom, eu estudo geometria sagrada, então, o que você coloca a respeito da religiosidade, para mim, é um tema super interessante. Desde que eu cheguei aqui, que eu já encontrei o primeiro índio, o primeiro designer, e eu vou dizer para você que eu estou pegando bastante repertório, então, quando eu usar um tapete da coleção, eu vou ficar horas conversando com o meu cliente sobre isso, e tenho muito argumento, não só a estética, mas o conhecimento do desenho e do produto mesmo, para especificar aqui na Caiova. Vou falar um pouquinho sobre as peças que você expôs aqui. Na vitrine, nós temos, a São Carlos, nós temos seis itens diferentes, né, cada um com inspirações em tribos diferentes, um com inspiração nos animais, outro com inspiração na floresta, no verde. O que você selecionou? Você colocou os seis na vitrine? Exatamente. Os seis estão na vitrine, na verdade, quatro estão expostos, e alguns enrolados, dentro dessa proposta que eu tive de transformar os tapetes em árvores, né? E essa coleção... Rede também, né? Rede, tem tapete que virou rede, enfim. Eu brinquei com tudo isso, e tive alguns parceiros que me cederam algumas outras peças de design brasileiro, de outros designers, né? Haja vista que a loja, a gente está explorando os tapetes, mas que compuseram esse clima de selva, e que eu queria para lançar essa coleção. Olha, quem está hoje aqui, não é, participando da celebração e do lançamento desta nova vitrine design Caioa, que tem origem e inspiração na coleção raízes dos tapetes de São Carlos, né, está também podendo saborear as tapiocas, né, do Oca Restaurante, que já é um local de frequência de praticamente todos os santistas, que é aí que não foi pelo menos uma vez já no Oca, né? Estou com uma chauçada aqui do lado. Quanto tempo tem que abrir o Oca? Aqui a gente vai fazer quatro anos. Quatro anos já? Quatro anos em Santos, e vai fazer um ano em São Paulo. A gente está um ano em São Paulo, também está bem bacana. É, que legal. E olha, eu conheço bem, e já contei algumas vezes aqui a história do Oca, né, o Oca, o nome Oca, ele surgiu porque eles pretendiam no início, o Marcos e o Daniel, trabalhar praticamente só com tapioca, que é o que está sendo servido hoje aqui, né. Tem tapioca, né, na relação de sobrevesas lá, mas o cadáver variou muito, e graças a Deus, porque a frequência dele lá é bastante significativa. O Alid, por exemplo, é um grande frequentador, né. O Alid, eu conheço uma curiosidade que eu tenho para contar. O Alid, ele, desde a primeira vez que ele foi no restaurante, ele conheceu o risoto de camarão com peixe branco. E nunca mais pediu outra coisa. Acho que as próximas cinquenta vezes que ele foi, ele só pedia esse prato. É, o pessoal já nem passa na mesa dele, né, quando ele entra, já vai direto na cozinha fazer o pedido, né. Era direto, era sentar e pedir peixe branco e risoto de camarão. Mas aí ele começou a ir com bastante arquiteto lá, acho que ele começou a ver o prato dos outros, dos vizinhos e começou a variar um pouco o cadáver. Ah, agora ele varia um pouco. Agora ele já está um pouco mais... É, um pouco mais eclético, né. É, mas eu agradeço o Alid por ter chamado a gente. Quando ele falou que ia fazer essa vitrine indígena, eu falei, ah, estou dentro, a gente pode contar comigo. Foi instantâneo, assim. Ele falou, falei, pode contar, não sei nem o que você quer, mas vamos embora. Nós falamos sobre várias empresas parceiras, né, que participam dessa campanha vitrine design aqui da Caioa. Eu estou aqui com dois deles, a Fábia Indes, né, da Casa Leipzig e também o nosso Pedro Hermes, da Cetreira, que em breve estará inaugurando a loja aqui, vai ser vizinho do Alid, né. Deixa eu começar com as mulheres primeiro, né. Interessante, Fábia, e aí a gente vê a versatilidade da marca, da tua loja, que eles foram buscar o Fabrício, em especial, foi buscar peças que remetem, né, até a geometria, a proposta dos tapetes, da vitrine que ele decorou, né. Encontrou. Encontrou, né, ficou super legal. Bom, a vitrine está linda, não tem como deixar de falar, os tapetes são belíssimos. Eu acho que ele foi uma parceria muito bacana e estar com o Fabrício, com o Alid, para mim já é um privilégio incrível. E o Pedrão, para não interferir no cenário, e a automação faz muito parte disso, né, você tem condições de fazer a tua parte ali de sonorização, sem absolutamente mudar o projeto do arquiteto, sem absolutamente deixar que as pessoas vejam que tem algo automático ou algo artificial ali. Sim, Pedro, essa é a ideia. A vitrine está tão linda que nós tivemos que pensar numa maneira de esconder... Não aparecer. ...de não aparecer. Fábio, eu digo uma coisa, interessante, a gente tem visto isso com cada vez mais frequência, a parceria entre empresas, né, que você tem a tua loja, o Alid tem a loja dele aqui, o Pedro a dele, aí tem a André da Azul, tem outros tantos colaboradores, né, e se unem primeiro para oferecer ao cliente, né, um local onde ele tem ali, né, uma solução completa, e ao mesmo tempo vira um ponto avançado de divulgação para cada um de vocês, né? Sim, até porque eu acho que 2015 é um ano que está pedindo isso, acho que, é, todo mundo do meio começa a se unir mesmo, a fazer parceria de verdade, e é muito legal como acontece a aceitação entre as lojas disso, porque antes eu ficava muito na minha, de repente a Leipzig entrou de uma forma que eu estou achando tão legal, a gente está, é, eu estou sendo super bem recebida por todo esse pessoal que também trabalha na área de decoração e tal, e eu acho que esse é um ano que pedia mesmo esse negócio da parceria, e está dando super certo. Todo mundo se ajudando, Pedro, você estava falando para mim a respeito, né, da tua nova loja, que em breve, meados de julho, deve estar já abrindo, operando aí. Eu tenho que registrar aqui, né, é um, a gente sempre faz as nossas entrevistas em bom tom, em bom humor, mas é um, né, a gente realmente lamenta, porque a arquiteta que assinava o projeto dessa nova loja, da Cetrelli, é a nossa queridíssima e saudosa Fernanda Lins, né, que faleceu, acho que foi um dos últimos projetos que ela começou, acabou não conseguindo concluir, né, infelizmente, ela tinha, ela tinha um apreço pelo projeto, ela estava muito entusiasmada, né, com a tua obra aqui, uma pena, né. Foi o último projeto da Fernanda Lins, ela era uma amiga que a gente lembra dela de todos os dias, e ela estava muito entusiasmada, ela respirava esse projeto. Vamos ter um papo aqui com o Clemens Bueckapp, ele que é alemão, nascido na Alemanha, né, mas há muito tempo andando no Brasil, ele que aqui é diretor industrial da Tapete São Carlos, teve uma iniciativa belíssima, né, de lançar essa coleção Raízes, inspirada no povo indígena, com material totalmente reciclado, queria que você contasse um pouquinho sobre, né, esse processo da Tapete São Carlos que é muito tradicional, tem uma parceria aqui com a Caioa, desde que a loja abriu, né, no seu primeiro dia, 35 anos atrás, e agora apresentando em Havan Première aqui essa nova coleção. Sim, um grande parceria estar aqui em Santos, com o nosso grande parceiro, a Caioa, né, que parceiro mesmo, que é uma alegria de ver como foi preparada a loja, para nós foi uma experiência totalmente nova, apresentar uma coleção feita por um povo indígena, vários povos indígenas. E vários povos indígenas, olha, eles procuraram uma ONG chamada Opção Brasil, uma ONG que cuida aí dos indígenas aqui do nosso estado de São Paulo, e são muitos indígenas ainda, por incrível que pareça, por mais que surpreenda as pessoas, e aí, como é que foi essa orientação? Vocês, através dessa ONG, eles orientaram para a cultura, para quais as tribos que vocês deveriam procurar, porque vocês têm seis itens diferentes nessa coleção, né? Sim, a ONG apresentou esse projeto para as etnias, e três se candidataram, queriam entrar junto com a gente nesse desenvolvimento. Aí o trabalho é muito bacana, foi uma equipe pequena, nossa, eram seis pessoas, que entraram, conversaram, mostraram o que tecnicamente é possível, e a partir daí, os povos, cada povo criou vários desenhos, então, no mínimo, oito, dez desenhos para cada povo. E daí, em conjunto, foi escolher dois de cada povo, que se transformou em tapete. Aí, tecemos os tapetes, mostramos para os povos, aprovaram, e o que emocionou muito a gente é tudo o que nós aprendemos com os povos indígenas. Eu imagino. Agora, a preocupação de vocês também em produzir esses tapetes somente com material reciclável, né? Isso. Isso é, até porque tem toda a referência com a cultura do povo indígena. Isso mesmo. A fibra é sintética, porque a Tapete San Carlos ainda acredita que para os tapetes, ainda é uma fibra mais indicada, que talvez é uma fibra natural, para também ser mais acessível aos consumidores no final do ano. É, tem um custo mais acessível. Mas o produto em si é 100% reciclado a partir de garrafas PET, que nós também, em paralelo com o trabalho com as etnias, fizemos um trabalho com cooperativas, que catam o lixo, separam as garrafas PET, e depois as garrafas PET entram num ciclo de reciclagem e a partir daí vira uma fibra, e a fibra vira fio e aí vira o tapete. O tapete em si também é reciclado. O tapete em si também é reciclado. O tapete em si também é reciclado.